Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser muito legal porque ele é inspirado na Vitória Alloy. Ela fez um vídeo muito bacana que se chama As Três Versões da Vitória, que é onde ela aparece com make, sem make e com uma make bafo. Eu vou deixar passando aqui no card e também no box de informações. Eu achei a ideia do vídeo muito legal e quis trazer aqui pro canal em forma de cabelo, pra vocês conhecerem as três versões do cabelo da Fran. Então se inscreve aqui no canal antes de começar o vídeo, tá? Ativa o sininho e clica muito no gostei pra ajudar aqui na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. Eu resolvi aparecer assim, ó, logo de cara na introdução do vídeo com esse cabelo, porque é o cabelo que eu mais uso, gente. 90% do meu dia eu estou com esse cabelo aqui, que é o quê? Meu cabelo natural preso num coque. E aí os fiozinhos pequenos começam a cair, a franja começa a cair, e fica aqui esse negócio assim, desse jeito. Quando ele tá solto, ele fica assim, ó. Esse aqui é o meu cabelo natural sem finalização. Ele tem a curvatura 2A, 2B, e sem finalização ele fica assim, ó. Aí dá aquela impressão, que as pessoas sempre falam, né, de um liso rebelde. Só que não é. É um cabelo ondulado que está sem finalização. O que eu costumo fazer? Lavar o cabelo, aplicar um pouquinho de creme, pentear pra baixo, e acabou. Eu gosto muito de ser prática com o meu cabelo, apesar de amar cuidar, né, perder aquele tempo fazendo hidratação, no cronograma capilar e tudo mais. Na hora de finalizar, gente, eu não tenho paciência. Então, eu sempre deixo ele assim, dessa forma aqui que vocês estão vendo. É um cabelo que eu já aprendi a conviver. É um cabelo que eu não ligo de sair assim. Se eu tiver aqui no mercado, na padaria, em qualquer outro lugar, eu vou com ele assim, sem problema nenhum, porque é meu cabelo, gente. Eu não tenho como fugir disso, sabe? No máximo, eu só jogo ele assim pro lado, ó, dou uma amassadinha assim, e tá tudo certo. O meu tipo de cabelo, né, ele é um cabelo que naturalmente tem muito frizz. E eu também já aprendi a conviver com isso. Não tem como ficar, ai meu Deus, meu cabelo tá tudo frizzado. Já parei com isso há muito tempo, porque é uma das maiores características dele. Então, eu não posso ficar brigando contra isso. Hoje, ele está totalmente sem quimicalizante. Ele só tem a química da descoloração. E também sofre com aquele alisamento térmico, né, e o alisamento de fricção. Porque eu ando muito de coque, então o cabelo tende a ficar com as pontas, né, mais lisas. Mas nada que um tempo ali, amassando, não resolva. O que mais importa pra mim é que hoje eu não tenho mais quimicalizante. E eu posso conviver do meu cabelo das duas formas. Liso por escova e andulado, naturalmente. Eu tenho essas duas opções. Esse aqui é o meu segundo cabelo. Meu cabelo finalizado naturalmente. É o cabelo que eu mais imaginei que eu fosse usar, só que é o que eu menos uso. Pra mim, na minha percepção, ele me dá muito trabalho. E o fato de não ser prático já me irrita. Quando eu tava na transição capilar, porque pra chegar aqui foi um longo processo, né. Eu fiquei um ano e pouco sem usar quimicalizante. Aprendi a finalizar o meu cabelo ondulado naturalmente, como ele tá aqui agora. Passei pelo Big Shop. E a única coisa que eu pensava era, nossa, quando eu finalmente estiver com o meu cabelo totalmente natural, eu só vou usar ele assim. Vai ser muito maravilhoso. Vai ser muito incrível. Só que na prática, gente, ele me dá trabalho. E eu não tenho paciência pra isso. Um dos motivos de eu usar progressiva por muitos anos, foi isso, a questão da praticidade. Mas, quando eu tenho a paciência de finalizar o cabelo naturalmente, eu fico apaixonada, gente. Eu fico me sentindo. Eu fico até me sentindo muito orgulhosa, porque olha onde eu cheguei. Eu lutei pra chegar aqui, sabe. Eu fiz uma longa caminhada e eu consegui. Olha aqui a minha curvatura. Hoje, se alguém vier me apontar o dedo e falar assim, Ah, você não usa o seu cabelo finalizado naturalmente, porque você não sabe. Negativo. Olha aqui o meu cabelo todo finalizadinho, naturalmente. Olha que coisa linda. E eu adoro esse resultado, gente. Eu me sinto maravilhosa quando eu tô com ele assim. Mas depois... Eu canso. Eu canso pela questão de não ser prático. Só em pensar de que eu vou ter que revitalizar, tacar creme de novo, deixar secar na... Ah, não. Não, 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 não. Mas se um dia a gente se encontrar na rua e eu estiver usando esse cabelo, eu tenho a certeza que eu vou estar me sentindo poderosa. Porque esse é o meu cabelo. E hoje eu posso falar pra você que eu conheço o meu cabelo. Eu sei cuidar da curvatura do meu cabelo. Eu sei tudo sobre o meu cabelo. E com certeza, eu tenho muito orgulho de ter o cabelo que eu tenho hoje e de ter chegado até aqui. E esse aqui é o meu terceiro cabelo. É o cabelo que eu mais amo. E não tem nada mais prático que fazer ele, gente. Juro. Como é que ele nasce? Sabe aquele primeiro cabelo? Aquele totalmente sem finalização? Retão, assim, pra baixo? Então, eu tô o dia inteiro com ele. Aí surge um vídeo pra gravar. Eu simplesmente aplico protetor térmico, pego a chapinha e faço ondas. É isso. Eu não preciso ter uma chapinha especial, porque a minha chapinha, ó, é mais velha que a minha avó. Eu não preciso ficar horas esperando o cabelo secar. E eu simplesmente posso fazer ele do nada. Ele pode estar limpo, pode estar sujo. Não importa. Eu acho que o mix das ondas com as minhas luzes dá um efeito, assim, maravilhoso. Eu gosto muito desse resultado aqui, gente. Até parece aquele cabelo que foi feito em salão, né? Toda vez que eu tenho um vídeo pra gravar, ou eu tô usando esse cabelo aqui, ou eu tô usando ele esticado, sabe? Liso, escorrido. Mas a maioria das vezes eu tô usando esse aqui, porque eu acho que tá muito lindo. A raiz escura, com as ondas mais iluminadas. Tá muito lindo. Eu amo, amo esse cabelo. Hoje eu tô numa fase de liberdade, de usar o cabelo do jeito que eu quiser, sabe? Eu me sinto à vontade de sair com ele sem finalização, me sinto super maravilhosa com o meu cabelo ondulado naturalmente, e me sinto linda com esse cabelo aqui ondulado por chapinha. É muito legal quando você tem a escolha, sabe? O poder, assim, na sua mão de fazer o que quiser com o seu cabelo. Não vou falar pra vocês que eu nunca pensei em usar progressiva, não, tá? Já pensei sim, mas foi num breve momento. E sempre acontece quando eu estou treinando, porque eu fico muito suada, gente. A minha raiz, ela fica extremamente suada. E eu não consigo não tomar banho e não lavar o cabelo. E é nessa hora que eu penso, poxa, eu poderia estar de progressiva, porque ele já ia ser calizinho. Mas depois passa, gente. E ainda assim, quando eu tô na crise de tipo, meu Deus, esse cabelo, dor de cabeça toda hora até ficar fazendo, o que eu faço? Qual é a minha estratégia? Eu passo uma semana usando escova. Depois, quando eu lavo e finalizo ele, mesmo que seja assim meia boca e vejo as minhas ondas, eu fico tão apaixonada por elas que aí passa de novo vontade de usar progressiva. Mas uma coisa é certa. Se eu não tivesse me sentindo à vontade com nenhuma dessas três formas, com certeza eu iria pra progressiva. E tá tudo bem também, tá, gente? Nós somos livres pra usar o cabelo que a gente quiser. O que não pode é a gente se olhar no espelho e não se reconhecer, não se amar, né? Isso é uma coisa que você precisa pensar. Se hoje você passou pela transição, fez o Big Shop, sabe cuidar do seu cabelo naturalmente, sabe finalizar ele, mas ainda assim, você não é apaixonado por ele naquela forma, volta. Não tem problema. No máximo, se você se arrepender de ter usado a progressiva novamente, você já sabe como é o processo. Passar pela transição, Big Shop, é isso que vai acontecer. Apenas se olhe no espelho e se ame. A lição que eu tirei desde a minha transição até hoje é que nem tudo que a gente pensa vai acontecer. Eu, no meu caso, achava que ia usar o meu cabelo totalmente natural. Só que não. Mas em compensação, eu também não quero voltar pra progressiva. Eu tô feliz com o meu cabelo assim hoje. Como eu falei antes, o que importa é você se olhar no espelho e se sentir bem. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo, ó, o vídeo da Vitória pra você ir lá assistir e conhecer as três versões da Vitória. Com make, sem make e com uma make bafo. Também não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho pra toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notificar aí. Clica no gostei, tá? Porque ajuda muito aqui na divulgação do vídeo, no crescimento do canal. Quanto mais a gente movimenta, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante, entrega pra mais pessoas. E também me segue lá no Instagram, tá? Que eu tô sempre conversando com vocês, batendo papo. O meu arroba é cheia de truques. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!